E primeiro então? É o corte do ancho. O ancho? O ancho, ó. O ancho, você deixou ele no filme plástico? Eu deixei no filme porque ele é uma carne muito macia e ele tem que ficar nesse formatinho redondo aqui, ó. Aí o filme é só pra segurar. Só pra ele manter, pra ele não se abrir, não, né? Mas você não põe com... Não, cortou, já até pra não esquecer, já faz isso aqui, ó. Pra não esquecer já tira, ah, perfeito. Já tira aqui, ó. Tá, é só pra deixar o formato. É só pra deixar o formato do ancho aqui, ó. Se você me permite, esse é o truque de alguns restaurantes. É isso. Porque você vai num churrascaria e fala, pô, mas a meia não fica esparramada, tá? Fica toda torta por conta disso. Então, o truque de embrulhar essa carne. Chega num restaurante e às vezes tá aquele formato bem bonito, é esse o segredinho aqui, ó. E o bife antes é só, é realmente um corte do contra filé. E esse aqui é o chorizo, que é a parte gorda e realmente é o corte aqui, ó. Olha que coisa linda aqui, ó. Olha esse aqui, Tchê. Qual que você prefere? Na minha preferência, eu vou no ancho. No ancho? Na minha preferência. Eu acho ele um pouco mais saboroso, acredita, cara? É um pouco mais macio. Agora nem todo mundo sabe fazer um contra filé desse aqui, ó. Pitou lá, Tchê. Pitou, pitou, pitou. Pitou. Deixa eu ver, posso ver aqui? Mais, à vontade. Eu quero encostar nas tuas coisas, né? Vai que você tem ciúme. Olha que coisa... Não, olha isso, Tchê. Barbaridade, olha aí. Deixa aqui, a gente já vai abrir ela. Pronto, vamos lá. Pegou, aqui, ó. Agora tá bem... Vou pegar aqui o câmera aqui, ó. Tá bem equilibrado. Olha aqui, ó. Rancho. Chorizo. Perfeito. Tá aqui, ó. As duas peças inteiras aqui. Olha aqui, ó. Vamos virar pra cá pra ficar aqui, ó. Pronto. Perfeito. Fogo na panela? Chorizo. Vou trocar aqui pra vocês. Pode trocar. Ali. Ó. Sistema do sal, Tchê. Vamos ver. Mesmo sistema. Pra não salgar muito. Eu tiro aqui pra você. Isso. Esse aqui tá com muita gordura, Tchê. Então, nós vamos dar uma reduzida na gordura, ó. Esse daí... Qual que você tá reduzindo a gordura? O chorizo. O chorizo. Vamos matiçar... Ah, o chorizo é a parte de trás. Vamos matiçar o pessoal também? Vamos. Ah, olha aí. Só a gordurinha. Vai depumar o estúdio, a gordurinha. Olha aqui, ó. Meu amigo, vou te falar um negócio, cara. Eu como muita carne, mas eu vou te falar. Não dá pra parar, Tchê. O mais legal de tudo é o prazer que ele tem, né? Nossa, ele tem muito prazer fazer. Eu gosto, eu gosto, cara. Eu amo sabor. Isso traz mais sabor pro prato. Uma pessoa que sonhava em ser piloto. Piloto. De avião. Que fez... Começou a fazer o churrasco pra pagar o curso. Pra pagar o curso de aviação. E tem essa... Hoje em dia, essa quantidade de pessoas fazendo... E acompanhando tudo. E faço o churrasco pra 10 pessoas, como já atendi mil pessoas já também. Do mesmo jeito, tá? Já do mesmo... E mantém o mesmo padrão, Tchê. Muito bacana. O mesmo padrão. Ó. Esses aí já tá no ponto, não? Essa aqui, o ancho já. O chouriço ainda não. Você quer que eu corte? Vamos mostrar o ancho pra ver? Pra todo mundo ver? Que vale a pena, né? Ó. Eu vou tirar essa daqui. Pera aí. Vamos fazer... Ó. Ó. O cupim tá sensacional, Tchê. Muito bacana. Coalhinho, você tem total razão. Ó. Brasil. O pratinho e o Chef Edu já tá separando aqui pra vocês. Calma, Lucas. Eles me olharam com uma cara. E aí? A gente? E a gente? Cara, eu tô... Ei. Os câmeras aí são gente boa. A equipe. Não se preocupe, vocês vão comer bem, viu? Não se preocupe aí, meus parceiros. Vamos comer bem ou não, vamos? Vamos. Eu tô querendo até adiantar o final do programa. Calma, calma. Calma. A Bibi então tá louca. A Bibi tá louca. Até a Bibi que é vegetariana, meu. Até a Bibi que é vegetariana falou, hoje eu vou comer. O abacaxi, ela ficou louca. O abacaxi que tá com o macaco. O abacaxi, ela ficou doida. Tchê. Ó. E olha que legal. Aqui tá da cor normal, né? E aqui tá mais douradinha, ó. Se dourar os dois lados, não fica bacana. Então sempre doura um lado e o outro deixa mais suave. Olha o segredo do chá. Porque daí ele fica, compensa. Porque fica crocante e simples do outro lado. Fica macio. Crocante e macio é o mesmo. Isso. Se deixar os dois lados, se deixar os dois lados crocantes, fica muito crocante. Olha aqui, ó. E ó, ó, ó. Barbaridade, olha aí. A próxima eu vou fazer igual o Jacã. Como é que é o Jacã faz? O Jacã pega e vai do junto. Então pronto. Então vamos junto. Volta então, perro. Dá honra pra mim aí, Tchê. Prova aí. Meu Deus do céu. E olha o ponto. Esse é o ponto perfeito. Claro, quem quiser mais assadinho, deixa um pouquinho mais. Esse daqui qual é? Esse aqui é o ancho. Esse aqui com macarrão é bom, com arroz, uma farofinha. Esse aqui, Lucas, esse aqui é o fenômeno também, viu? Obrigado, eu tô... Desculpa, eu tô aqui agradecendo. Obrigado, pai nosso. Obrigado, seu Juli Sade. Obrigado, pai. Traga o Tchê mais vezes. Obrigado, traga o Tchê. Todo dia, por favor. Por favor, Tchê, todo dia. Obrigado, Juli Sade. Que sensacional. Parece que eu tô em casa, Tchê. Sério mesmo. Ó. Incrível. Vou experimentar esse bife antes, Tchê, agora. Ó, uma outra coisa que eu aprendi hoje aqui. A história de fazer com sal, de um lado só. Eu achei muito bacana, Tchê. E não faltou sal, né, Tchê? Não faltou sal. Você põe um pouquinho de sal no final. No final, sim, só pra dar o tchan. Não faltou sal, ficou sensacional. Ó. Ô, Dênis. Eu quero ver como é que vai ser a situação do pessoal aqui, de acordo com o que o Dênis falar, hein. Esperem o Dênis pra fazer. Eu posso contratar o Tchê pra vir no final do ano aqui fazer nossa festa de final de ano? Não sei ainda. Como assim não sabe? Não subiu um pedacinho pra gente experimentar aqui em cima. Para aí, para aí, para aí. Calma aí, Tchê. Pera aí. Sobe aqui, sobe tudo. Vai pro amor de Deus aí, Lucas. Vai aí, Lucas. Autorizadíssimo agora. Aê! Vai, Brasil! Vai, Brasil! Acabou o ano, pelo amor de Deus! Sim, vai! Já deu o final de jantar. Hoje é o novo dia, de novo o tempo acabou. Acabou, acabou. Comemora, Brasil. Pelo amor de Deus. Sim, vai, gente. Acabou. Ó a criançada feliz aí. Tem o chorizo e a picanha ainda. Calma, calma. Não, eu limpo aqui, Lucas. Eu ia pra cá pra você. Não, não precisa, porque ele pôs a pimentinha ali e a gente não pode perder nada. Obrigado, Lucas. Nada. Não pode perder nada. É, não pode perder. Ô, Lucas, tem a pimenta ali, eu não vou perder ela não, meu. Nossa, essa pimenta tá deliciosa. Aí, beleza. Esse daí, então, é o... Chorizo. Tô perdido hoje, meu. Eu comi tanto, meu. Eu comi tanto. O Denis falou, para de comer agora e... Ô, Denis, depois de você experimentar aí, me fala o que você achou. Ó, nós já fizemos a picanha... Não, vamos tirar a picanha primeiro agora? Pode ser? Vamos fazer esse aqui logo? Esse aqui tá no fogo, né? Ali é mais tranquilo. Ó, ó. Hum! Esse aqui é o chorizo. É o contra-filé da parte gorda. Olha que coisa linda, Tchê. Esse daí tem a gordura mais de um lado assim. O outro tem a gordura de um lado e tem um pouquinho aqui no meio, assim. É, isso aí. Né? Aham. Esse daí já pegou até outra faca para cortar. Ihuuu! Aí, ó aí, ó. Nossa. Meu Deus do céu. Olha que coisa mais linda. Esse aqui tá o ponto que eu gosto, viu, Edu? É, não. Esse aqui é o ponto que eu gosto. Ó. Essa gordurinha hoje, no caso, só hoje, não faz mal, né, comer, né? Não, jamais. Não, né? É, não pode exagerar, né? Mas hoje não faz mal, né, Tchê? Hoje não. Esse aqui, Edu, às vezes pode aparecer no vídeo aí, que tá meio cru, mas é o ponto menos, entendeu? Oi, isso vai por o sol? Oi? Não, eu quero que você prova, se eu sou só para você ver. Você que eu faço igual o Jacão? Então vai, então vai que eu quero ver. Como é que é? Jacão, em homenagem é você, hein? Vai lá, pega e faz ozinho, ó. Ei! Aê! Vai um pouquinho para você também, para espantar uma olhada. É bom, tira a olhada, tira tudo. Tem muita gente que tá de olho gordo no teu emprego. Aí, cara, só Deus, joga, 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 pelo amor de Deus. Pronto. Sai aí, ó. Amei. Não, pera aí, Tchê, que eu também vou jogar em ti também. Vai, Tchê, bora, logo. Meu Deus. Amei. Bora, Tchê, bora, Tchê, bora, Tchê. Vou pegar aqui. Nossa, que coisa boa, Tchê. Meu, pera aí, Lucas. Esse aqui, pera aí. Muito obrigado, Chef Edu. Ô, Tchê. O alhozinho. Você falou que você preferia essa daqui do que a outra. Eu preferia a outra que essa. Eu acho que eu prefiro essa do que a outra. É mesmo, Tchê? Tá muito boa. Muito boa, né, Tchê? Eu prefiro o ancho que o chorizo, mas esse aqui, bem feito, ele... E esse aqui é o ponto perfeito, Edu. Esse aqui, pra mim... Agora, claro, as mulheres e crianças, um pouquinho mais assadinho. Que gosto. Aqui, quer ver como é que elas gostam? Tem aquela panela, já descartou, né? É gosto. Já foi, mas tem... Não, não, senão só ia passar no óleozinho, pra ela ficar... Quem quiser, pode passar no óleo. Pode passar no óleo, que ela já adora na hora. Meu Deus, ó, eu acho que foi um dos frangos que eu mais comi, meu. Um grande equivalente, Edu, para de comer, meu. Ó, olha aqui pra vocês. Lembra que eu falei da parte crocante? Se puder, vem um câmera aqui, só pra mostrar aqui, ó. Olha que legal. Olha que legal. Aqui, ó, aqui na minha mão. Aqui, isso, ó. Aqui tá a parte crocante. Sim. Que dá a parte crocante do churrasco. E o outro lado, ó lá, bem pouquinho, ó. Pegou só um pouquinho a parte crocante. Então, ele equilibra o sabor. Perfeito. Vamos deixar aqui, vou tirar aqui do lado. Vou limpar da mesma forma. Ah, esse aqui vai ficar, tio. Esse aqui vai ficar. Esse aqui foi. Aí, ó, a gente... Pra quem tá acompanhando a gente, a gente começou a receita, a primeira que a gente fez, na verdade.